Bom, a oferta boa de lotes de animais de pasto mantém a pressão de baixa em boa parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, as indústrias frigoríficas não têm muita dificuldade para fechar as escalas entre 5 e 6 dias. Ou seja, essa questão mantém ainda a pressão de baixa, ajuda, colabora com essa pressão de baixa no mercado do boi gordo. E um ponto importante é esse início de segunda quinzena, onde normalmente a população mais descapitalizada também tende a consumir menos carne. Ou seja, além da oferta boa, a gente tem também uma dificuldade de escoamento, que é hoje um dos principais fatores de baixa no mercado do boi gordo. E para finalizar, a gente deve seguir acompanhando a questão da oferta, esses animais de pasto remanescentes, que devem ainda continuar pressionando o mercado, pelo menos no curto prazo. A partir disso, com oferta um pouco mais no chute, a gente acredita na recuperação dos preços da rouba. Aí a intensidade vai depender de como pode reagir a demanda nesse segundo semestre, e também de como é que vai ser a oferta, pensando principalmente no confinamento. E para fechar, os preços da rouba do boi gordo, no caso, considerando os valores à vista, ficaram em R$124,00 em São Paulo e uma queda acumulada de 2,4% em julho. Ou seja, o mercado caindo mais um pouco ao longo de julho, em função da questão da oferta e também da demanda patinando.